Música Menina, eu fiquei encantada com seu filho, olha que gracinha, se troca numa boa, ele é vaidoso, você observou isso nele? Observei, quando eu pego o condicional, ele adora provar as roupas, quando eu vou tirar uma peça para pôr a outra, ele fica bravo, ele adora provar roupa. A vaidade começa a ganhar mais espaço na vida das crianças. Desde muito pequenas, por volta de um ano de idade, as crianças começam a imitar o que vem. Iracy, a gente observa que cada dia mais as crianças estão vaidosas, gostando de se vestir bem, de repente imitar os pais, você sente isso aqui na loja? Sim, quando a criança é vaidosa, ela desde pequena, né? Ela chega na loja, ela já começa a querer provar, ela começa a tirar roupa, então desde pequena já é vaidoso, quando tem que ser, já é de pequena. E o fato das crianças hoje estarem imitando os pais, a gente vê assim, que de repente aquela mãe mais descolada, a criança também quer se vestir parecida, você vê que isso acontece aqui na loja? Sim, eu falo sempre que a mãe é uma cópia para a filha, né? Se a mãe é mais descolada, a filha também. Se a mãe é mais romântica, com certeza a filha também. E ela tem uma idade, assim, entre 8 e 10 anos, que elas começam a querer vestir até a roupa da mãe, né? Então, elas, geralmente, e os meninos a mesma coisa. Tipo, tem o pai que ele usa jeans, usa uma botina, eles chegam aqui, ai, eu quero botina, porque quer usar, ai, por que você quer botina? É usar igual o pai. Então, eles, os meninos também, tem essa de copial que o pai usa, né? Tchau, tchau.